Fala, Nação Rubro-Negra! Chegando aqui com mais um vídeo no canal, trazendo para vocês últimas notícias, as últimas informações do nosso Mengão. Mengão que ontem encheu o coração da Nação Rubro-Negra de alegria pela excelente atuação do time diante do Cruzeiro na Arena Independência. Vitória magra por 1x0, poderia ter sido mais pela postura do time dentro de campo. A alegria do Rubro-Negro se dá mais pela imposição do Flamengo diante do Cruzeiro. O resultado não foi lá, aquelas coisas, mas foi o suficiente para que o Flamengo chegasse aos 58 pontos, conquistasse os 3 pontos e pudesse fazer com que o Flamengo estivesse cada vez mais próximo nas primeiras colocações do campeonato brasileiro. uma excelente atuação do time Rubro-Negro, eu gostei muito. Vou ser bem sincero, eu gostei muito da atuação do Flamengo ontem. Salvo raríssimas exceções, como é o caso do Alan, que mais uma vez não teve uma boa atuação, mas, de resto, o Flamengo jogou muito bem, a Zaga jogou bem, o Rossi atuou muito bem, como já é normal acontecer, o Flamengo ofensivamente foi muito bem, o Bruno Henrique jogou muito, muita bola, jogou o fino da bola ontem, estava inspirado. Talvez a adversidade que ele está passando na sua vida extracampo até o tenha ajudado a tirar força da fraqueza para conseguir fazer um bom jogo, como aconteceu ontem. E o Flamengo está enchendo os olhos da nação Rubro-Negra, está tendo uma atuação de altíssimo nível e é interessante como houve uma mudança significativa no time do Flamengo com a chegada do Felipe Luiz. Nós tínhamos um time do Tite, um time completamente retranqueiro, um time sem identidade, um time que ofensivamente ficava virando a bola de um lado para o outro na frente da área do adversário e não tinha nenhum poder letal, não era letal contra os adversários. E esse Flamengo do Felipe Luiz, ele enche os nossos olhos. O Felipe Luiz, há mais de um mês no clube, à frente do Flamengo, ele conseguiu resgatar a identidade do Flamengo. Ele conseguiu devolver a alegria do Rubro-Negro em assistir o jogo do Flamengo novamente. Porque antes o torcedor, quando assistia o Flamengo do Tite jogar, ele já sentava para assistir o jogo sabendo que ia passar nervoso. Sabendo que ia se irritar, porque o Flamengo era um time passivo, um time, sabe, aquele time sem energia, sem tesão, sem vontade de vencer, sem bril. E hoje em dia o Flamengo está completamente transformado. Repito, o Felipe Luiz conseguiu devolver a identidade do Flamengo. E ontem foi mais uma atuação dessa forma. O Flamengo jogou, marcando pressão lá na frente. O Flamengo não deixou o Cruzeiro respirar. Essa que é a verdade, aquela triangulação, aqueles toques rápidos. O Flamengo envolveu a equipe do Cruzeiro. Uma excelente partida do Rubro-Negro, que valeu aí os três pontos, a conquista de mais três pontos. O Flamengo chegou a 58 pontos. É muito importante esses pontos para essa reta final do Campeonato Brasileiro, que para mim, na minha concepção, na minha humilde opinião, não está definido. O Botafogo está na frente. O Flamengo ontem ficou a nove pontos do Botafogo. Mas no futebol, tudo pode acontecer. O Flamengo tem que fazer a parte dele. Esquecer os outros adversários. Esquecer os outros resultados. E pensar apenas em pontuar. Vencer os seus jogos. E depois nós vamos ver, na 38ª rodada, o que vai acontecer. Porque até então, não tem nada definido. Futebol é uma caixinha de surpresas. Deixa os alvinegros estarem comemorando antes do tempo. Não tem problema. O Flamengo tem que fazer a parte dele e ignorar essa situação envolvendo os demais adversários. Mas vou te falar uma coisa. O Alcaraz está fazendo com que a torcida rubro-negra comece a criar uma expectativa com as suas atuações. Eu estou começando a achar que o jogador está começando a se soltar nesse time do Felipe Luiz. Ontem, ele teve uma arrancada ali, saindo de dois jogadores no meio, arrancando e tocando para o Michael, que se devolve nele. Provavelmente, ele faria mais um gol, porque ele fez ontem um gol, só que foi anulado pelo VAR. Que o VAR, que é aquela vergonha de sempre, né? Ele só enxerga quando o lance é contra o Flamengo. Quando o lance é a favor, esquece a atuação do VAR. Ele não vê. Inclusive, o Alan, antes de ser expulso, levou um tapa na cara e o VAR simplesmente ignorou. Eu acho que eles estavam mexendo nas redes sociais, ele estava fazendo qualquer outra coisa, menos monitorando a partida. Porque o VAR ignorou. O Romero deu um tapa na cara do Alan. O mais interessante é que o VAR, quando o lance é contra o Flamengo, olha, ele enxerga que é uma beleza. Aquilo ali é visão além do alcance. Agora, quando é a favor, você não vê o VAR atuar. O VAR simplesmente ignora, como ignorou ontem. E vou te falar, alguma providência tem que ser tomada pelos dirigentes do Flamengo. Eles precisam enviar um representante à CBF e mostrar esses lances e questionar à CBF o que está acontecendo. Que critério é esse que os árbitros da CBF estão usando nos jogos do Flamengo? Isso não é choro de torcedor, não. Isso é realidade. Os lances estão aí para quem quiser ver, cara. O VAR simplesmente ignora quando o lance vai favorecer o Flamengo. Eu não quero que o VAR ou que os árbitros beneficiem o Flamengo, não. Eu só quero que seja justo. Porque se o lance vale em uma partida, o lance também tem que valer em outra. Não é esse o uso do critério? Não é essa a regra? Então a CBF tem que orientar os seus árbitros? Ou se orienta, alguma coisa está acontecendo, não sei por qual motivo. Não quero ser leviano aqui no canal. Mas alguma providência tem que ser tomada. O cara ontem deu um tapa na cara do Alan e o VAR ignorou, não chamou, não chamou. Mas quando foi o Carlinhos, o cara foi expulso na mesma hora. O VAR atuou de uma forma excepcional. Por que? Só contra o Flamengo que o VAR atua. É preocupante. Porque no próximo domingo nós temos o desafio, a decisão que vale o título da Copa do Brasil. Será que o VAR vai agir dessa mesma forma? Será que o VAR vai agir do mesmo jeito? Atuando só quando o lance vai prejudicar o Flamengo? Então, fiquem de olho, diretoria do Flamengo. Fiquem de olho. Porque essa situação, ela é preocupante. Quero trazer para você a informação que foi divulgada pelo GE. De que o Flamengo, ele pode ter os reforços do atacante Luiz Araújo do Meia, Nico Delacruz, para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, no domingo, às 16 horas. Ambos os jogadores já estão indo a campo no Nindurugu para trabalhos leves, mas ainda separado das atividades com o restante do elenco. A decisão sobre a participação de cada um na partida será tomada nos próximos dias, de acordo com a evolução individual de cada atleta. Então, existe a possibilidade, é pequena, é pequena, é minúscula, mas existe a possibilidade desses dois jogadores reforçarem o Flamengo na decisão contra o Atlético Mineiro. O Felipe Luiz, ontem, inclusive, em entrevista coletiva, falou que está vivendo essa expectativa de poder contar com esses dois jogadores. Olha, seria muito importante o reforço desses jogadores para esse jogo tão importante do Flamengo, para essa decisão em que o Flamengo, quanto mais jogadores, quanto mais opções tiver ali no banco de reservas, vai ser excelente para essa partida. Eu quero trazer para você aqui, ontem, em entrevista aos jornalistas, aos repórteres, após a partida, a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1x0, o dirigente do Flamengo, o Bruno Spindel, ele deu uma jantada no Textor. Ele jantou o dono da SAF do Botafogo. Inclusive, ele foi perguntado, foi um repórter da ESPN, e ele falou assim, aliás, o repórter perguntou para ele o seguinte, o John Textor, do Botafogo, falou ontem que ficou feliz de ter conseguido chutar o traseiro do Flamengo. O que vocês do Flamengo têm a dizer sobre isso? E a resposta do Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, foi a seguinte, nem vi. Aqui no Flamengo, a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com nossos atletas e em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo, pela sua grandeza. O Bruno Spindel jantou o dono do Botafogo, o John Textor, que é aquele gringo falastrão, fala um monte de baboseira, um monte de asneira, poderia ter dormido sem essa. Então, esse foi o vídeo. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações e notícias do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Eu peço para você não sair desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem ativar o sininho das notificações. Inclusive, se você pode, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vai ser muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Um forte abraço e saudações rubro-negras. Música